Cumprimenta a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pela palavra de hoje para que Deus venha falar conosco através da Tua Palavra. Ó poderoso Deus de Israel, fale conosco, Senhor, através da Tua Palavra. Pai, que essa mensagem seja completada com o Teu Espírito Santo, Senhor. Eu lhe peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus por isso. Meu irmão, a palavra para nós hoje aqui está no livro aqui, a palavra forte, Efésios 4, 29. E aí Efésios 4, 29, ele traz a seguinte reflexão para mim, para você. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então aqui está dizendo, existe assim, um provérbio, um ditado popular, que quando a gente não tem nada para dizer, é melhor a gente ficar calado. É melhor a gente fechar a boca. Então é uma sabedoria, apresenta aí a sabedoria, a relação à nossa fé. Então, meu irmão, que da nossa palavra não saia maldição, porque a palavra lançada tem poder. Que comece a sair da tua boca só uma palavra de trazer pessoas para a fé cristã. Comece a sair da tua boca só bênçãos, só boas aventuranças. Comece a você abençoar a tua família, o teu esposo, o teu emprego. Comece a você abençoar os seus negócios. Não comece a reclamar, murmurar, não. Porque o Senhor está dizendo que é o que não saia, nenhuma palavra da vossa boca. Torpe, se não for para promover a edificação, pega aquela pessoa que está passando luta, passando dificuldade, lança uma palavra de fé para ela. Lança uma palavra de cologeamento, lança uma palavra de Deus, porque o Senhor diz, olha, fecha as suas bocas. Se não tem nada para falar, nada para edificar, não fique condenando, não fique murmurando, não fique aí falando mal das outras pessoas, não. Que só saia da sua boca a palavra da salvação. E Deus vai trazer para você, meu irmão. Deus vai trazer para você a palavra, o momento certo, que você vai levar para aquela pessoa que necessita. Vamos orar. Ó poderoso Deus de Israel, assim como diz a tua palavra, Senhor, que não venha sair de nenhuma palavra torpe da nossa boca. Senhor, nos ajude a frear nossa boca. Coloca na nossa boca, no nosso coração, só para edificar o teu poder e a tua graça. Que através da nossa boca possamos profetizar, Pai, as bênçãos, a cura, Senhor. Que pessoas agora sejam curadas, sejam libertas, abençoadas, Pai, em todas as áreas da vida. Seja na área sentimental, financeira, que o teu poder, que a tua graça, sempre esteja sob a vida deste homem. E aonde este homem, esta mulher, colocar a planta do pé, Senhor. Seja ele uma bênção. E que possa, Pai querido, através da vida deste homem, desta mulher, outras pessoas irem de um encontro a ti, Senhor. Tira toda a angústia, toda a preocupação, todo, Pai querido, aquele que está afrontando este homem, Pai. Que está envergonhando ele, não sei qual a situação, mas retire, dá a sabedoria e o entendimento para que ele possa suportar essas lutas, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor, e não nos deixe cair em tentação. Esteja conosco, Senhor, dando a direção e a sabedoria. Eu lhe peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus por isso. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.